Pai querido, Pai amado, Deus vivo e poderoso, santo e majestoso, nós te glorificamos por esta manhã que o Senhor nos permite, ó Deus, e aqui cremos, receberemos mais uma porção da tua graça, ó Deus, mais uma porção da tua palavra, mais uma porção da sua direção, nós cremos, ó Deus, que os nossos conceitos e preconceitos serão trocados pelo prumo da tua palavra, nós te pedimos graça para isso, Deus, pois não queremos caminhar no que pensamos, pois está escrito que enganoso é o coração do homem, quem o discernerá, está escrito, Senhor, que há caminhos que ao homem parecem ser bons, mas o final é caminho de morte, e nós temos visto isso no dia a dia, Senhor, não queremos bater no peito dizendo que somos alguma coisa, mas queremos realmente, ó Deus, bater no peito e dizer que somos do Senhor, porque o Senhor governa sobre as nossas vidas, por isso nos dá a tua direção, pois confessamos, não apenas com os lábios, mas com o coração, que sem o Senhor, que sem o Senhor, nós não podemos fazer nada, por isso nos ajuda, Deus, pois há coisas complicadas, há coisas difíceis, há coisas tradicionais, nós queremos libertação completa, e receber nesta manhã, a tua revelação, em nome de Jesus, amém. Amém, irmão? Podem sentar? Onde eu quero, ao contrário de seguir a nossa apostila normalmente, eu quero trazer um tema que eu acredito que não tenha na apostila, um tema que para muitos ele é complicado, a tradição pesa muito, não é algo que existe em outros países, mas no Brasil, implantou-se um sistema, que o crente não pode beber, não pode beber bebida alcoólica, né? Isso no Brasil é um tema terrível, tem inclusive uma Bíblia chamada Bíblia de Estudo Pentecostal, e outras Bíblias, que trazem estudos sobre isso, que são simplesmente ridículos, é o mais ridículo que um ser humano possa descer, é, quando ele quer encontrar passagens bíblicas para justificar a doutrina da sua igreja, ele não vai a parte alguma, ele vai cair no abismo, A igreja não cria doutrinas, a igreja tem que se curvar a doutrina da Bíblia, quando ela não se curva a doutrina da Bíblia, ela deixa de ser igreja, ela passa a ser qualquer coisa, Mas se a igreja tem que seguir a regra bíblica, e tem mais, a igreja não vive de fachada para agradar ninguém, ela vive a Bíblia, quem aceitar, aceitou, quem se escandalizar, se escandalizou, mas a igreja tem que andar na verdade, Quer ouçam, quer deixem de ouvir, amém? Então, nós nesse ministério temos uma visão, que não tem sido muito motivo de debate, porque o primeiro de tudo nós temos que ter como prumo da nossa vida a oração, O tema desse ministério é buscar a direção, ser sóbrio, vigilante, e eu creio que se alguém se aplica a isto, vai receber a direção de Deus, vai receber o mover do Espírito Santo, Então, o nosso tema, nessa hora, depois eu tenho aqui o papel com as passagens bíblicas, se alguém desejar tirar xerox, pode tirar, para examinar melhor, ou então, simplesmente, anote aí no seu broquinho, e você vai poder examinar depois, com calma, em casa, orar. O tema é bebidas, nós temos principais aí na nossa sociedade, algumas, temos a cachaça, temos o vinho, e temos a cerveja, claro, tem muitas outras, tá? Ah, vódica, tem um monte de coisa aí, mas, então, o crente pode beber? É a grande pergunta que muitos se fazem, e eu creio que, nesta manhã, com a graça e misericórdia de Deus, eu creio que nós vamos sair daqui com uma posição definida a esse respeito. Vamos começar de Gênesis, Gênesis 9, 21, diz que, um dia, Noé bebeu muito vinho, ficou bêbado e se deitou nu dentro da sua barraca. Diz que, noé, bebeu muito vinho, eu estou usando aqui a versão, é a Bíblia na linguagem de hoje. É a versão dos textos que eu copiei, que tem uma lá instalada no computador, me facilita isso. Então, é a Bíblia na linguagem de hoje. Diz que, noé, bebeu muito vinho. Quando que foi esse episódio, ele saiu da arca, depois de sair da arca, ele plantou uma vinha, até que aquela vinha crescesse, desse uvas, e ele pudesse fazer o vinho. Tem um tempo aí, né? Certamente tem um tempo. Mas, o fato é que, depois dele colher, ter aquele vinho em mãos, ele bebeu muito vinho e ficou bêbado. Se a Bíblia diz que ele ficou bêbado, então, nós estamos falando de um vinho com capacidade de mexer no raciocínio da pessoa. Então, desde Noé, já estamos nos deparando com um vinho com um teor alcoólico. Amém? Acho que é assim que escreve. Então, Noé ficou bêbado, desde Gênesis. Aí, algumas pessoas usam o seguinte argumento. Está vendo? Noé bebeu, pecou. Não. A questão não é essa, que Noé bebeu e pecou. Em nenhum momento da Escritura, Deus se manifesta dizendo que Noé pecou. Diz que Noé ficou tão bêbado que nem viu o que os seus filhos fizeram, que foram lá com a toalha e tal, e o enrolaram. Ele não viu nada disso. Então, ele ficou bêbado mesmo. Ele saiu do ar completamente. Então, a Bíblia aqui está mostrando o poder que o vinho, mais especificamente o vinho, mas nós poderíamos colocar isso num contexto abrangente, o álcool. O poder que o álcool tem. Hoje, existe uma lei séria aí no país, que o camarada foi pego dirigindo com o teor alcoólico, ele perde até a carteira. Eu tiro o chapéu para essa lei. E o ser humano tem que ter consciência. Ele não precisa de lei para isso. Todo mundo tem que ter consciência. Não precisava. O Estado está impondo a força a isso. Porque você sabe que quando você bebe, você fica tonto. Se passar do limite, você bebe, fica tonto. Então, o cidadão deveria ter simplesmente a consciência. Se dirigir, não beba. Se beber, não dirija. É a lei. Isso é uma maneira de conscientizar as pessoas. Como não adianta, aí impõe-se uma lei rígida. Bafômetro. Ah, o camarada não quer fazer o bafômetro? Tá bem, arranca ele para o hospital e faz o exame de sangue. Ninguém é obrigado a fazer o bafômetro. Ninguém é obrigado. Mas aí levam ele lá e ele é obrigado a fazer o exame de sangue. Entendeu? E caçam a carteira dele. Eu tiro o chapéu. E tem mais. Não é para voltar a dirigir nunca mais. Isso, para mim, é tão sério que eu acho que esse camarada que perde a carteira, depois de tanta propaganda que existe por teor alcoólico, eu acho que ele não deveria nunca mais ser permitido entrar atrás de um volante. É a minha opinião. Porque isso é muito sério. Ele não está pondo a vida dele em risco. Ele está pondo a vida dos outros. Se fosse uma coisa que ele estivesse colocando somente a vida dele em risco, eu seria até mais maleável. Eu bateria o martelo mais devagar. Mas como ele está comprometendo a vida do seu próximo, que não tem nada a ver com a incompetência ou ignorância dele, eu acho que ele não deveria nunca mais pegar no volante. Mas, a minha opinião não é a lei. É apenas a minha opinião. Então, diz que Noé bebeu muito vinho e ficou bêbado. Então, nós vemos que desde o tempo de Noé, o vinho embriaga. Aí, tem uma coisa que é uma piada fantástica. Eu acho que você vai rir. Os irmãos discutindo isso aí uma vez, os irmãos de outra igreja, falaram assim, mas, irmão, Jesus transformou a água em vinho. Não, mas aquele vinho que Jesus transformou não tinha álcool. porque foi uma transformação muito rápida e não deu tempo de fermentar. É viajar demais, né? Essa aí é uma fantástica. É muita viagem, meu irmão. Você não tem que deduzir nada. A Bíblia diz o que ela quer dizer. A Bíblia explica a própria Bíblia. Não adianta você querer ler um texto e concluir, decidir o que o texto está dizendo. Não é você quem decide o que o texto está dizendo. O texto diz o que ele quer dizer. Então, desde o tempo de Noé, nós já nos deparamos aí com um vinho que embriaga. Em Gênesis 14, 18, E Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho. Pão e vinho. Esse vinho que Melquisedeque trouxe. Se o de Noé embriagava, o de Melquisedeque também embriagava. Melquisedeque era representante, ele cai numa genealogia espiritual, como representante do próprio Cristo. Nós vamos ver isso no decorrer da Escritura. E ele trouxe aqui nesse episódio, quando Abraão vai ter com ele, né? E eles vão para aquele banquete, e Melquisedeque apresentou pão e vinho. É uma situação espiritual que representa o próprio Jesus, trazendo pão e vinho. Uma situação espiritual que vai se cumprir no Novo Testamento. Gênesis 19, 32, diz assim, Venha cá, vamos dar vinho a papai até que fique bêbado. Então nós nos deitaremos com ele, assim teremos filhos dele. Isso aqui se deu quando? Quando Ló saiu da cidade de Sodoma, Sodoma e Gomorra, e a mulher de Ló olhou para trás, as filhas olharam e falaram assim, Caramba, acabou a descendência de papai, a descendência do justo, a nossa linhagem, acabou. O que elas decidiram? Vamos, não, pai tem que ter filho. Tinha duas filhas, elas decidiram embriagá-lo, então você vê que o vinho tinha já, desde aquela época, condições de embriaguez. Embriagaram o pai, deitaram-se com o pai, e engravidaram do pai. Nunca houve, na Escritura, nenhuma palavra de reprovação, a atitude dessas duas jovens. Nunca houve, nós não vamos entrar nesse detalhe. Uma cultura, um tempo de quatro mil anos atrás, ou seis mil anos atrás, e nós queremos julgar a situação hoje, numa sociedade completamente diferente, tudo com uma, enfim, um outro mundo nós vivemos. Então, diz, no 19,33, naquela mesma noite, elas deram vinho ao pai, e a filha mais velha, teve relações com ele. Mas ele estava, tão bêbado, que não percebeu, nada. Então, você vê, o que o vinho, pode causar. Ele pode tirar a sua, memória, de uma maneira, impressionante. No verso 34, sucedeu no outro dia, que a primogênita disse a menor, vês aqui, eu já ontem à noite, me deitei com meu pai. Demos-lhe de beber vinho, também esta noite, e então entra tu, deita-te com ele, para que em vida, conservemos a descendência do nosso pai. Elas têm uma intenção, elas julgam que aquela intenção, é correta, é boa, e o único meio que elas encontraram, foi o vinho. No verso 35, nessa noite, tornaram a dar vinho ao pai, e a filha mais nova, teve relações com ele. De novo, ele estava, tão bêbado, que não percebeu, nada. Então, irmãos, veja bem, o alerta, a Bíblia não está falando, que existia um pecado, em aquele homem beber. Ele não era o justo, não era o santo, a Bíblia não está falando, do pecado de ter bebido, mas está mostrando aqui, o efeito que o vinho pode fazer, o efeito que o álcool pode fazer. Em números 6, 2, números 6, 2, diz, fala aos filhos de Israel e diz-lhes, quando um homem ou mulher se tiver separado, fazendo o voto de Nazireu, para se separar ao Senhor, de vinho e de bebida forte, se apartará. Vinagre de vinho, nem vinagre de bebida forte, não beberá. Números capítulo 6, a partir do verso 2, nem beberá alguma beberagem de uvas, nem uvas frescas, nem secas comerá. Todos os dias do seu Nazireado, não comerá de coisa alguma, que se faz da vinha, desde os caroços, até as cascas. Todos os dias do voto, do seu Nazireado, sobre a sua cabeça, não passará navalha, até que se cumpram os dias, que se separou ao Senhor. Santo será, deixando crescer livremente, o cabelo da sua cabeça. O voto, daquela pessoa que decidia se separar para o Senhor, implicava em duas coisas. A primeira, não se achegar ao fruto da vid, ao vinho, que era algo, tremendamente apreciado, na nação de Israel. O vinho era símbolo de riqueza, era símbolo de fartura, o vinho era símbolo de prosperidade, era símbolo de várias coisas. E em textos futuros, Deus, em repreensão à nação de Israel, diz assim, eu vou tirar o vosso vinho. Então, Deus diz que vai tirar o vinho com uma repreensão, porque aquilo era um símbolo de prosperidade da própria nação. aqui, diz que todos os dias do seu voto, ele não tocaria. Há uma passagem na Escritura, que diz que o sacerdote, no dia que ele fosse ministrar diante do altar, ele não poderia tocar em vinho. O que nós entendemos? O vinho, ele tira a sobriedade. Ou, estou falando vinho, mas você pode generalizar, a bebida alcoólica. O problema é a bebida alcoólica. A bebida alcoólica, ela tira a sobriedade. E Deus exigia que alguém que fosse a sua presença, estivesse completamente sóbrio, completamente consciente. Meu irmão, olha, se você quiser fazer o teste, toma um copo de vinho com o estômago vazio, e você vai ver rapidamente o efeito que o vinho vai te causar. Entendeu? Rapidamente. Porque existe um... Ninguém joga vinho dentro do... Ninguém joga álcool dentro do vinho. Nem ninguém joga álcool dentro da cerveja. Não é isso. Esses produtos, a cevada e as uvas, esse produto da vide, ele... Simplesmente ele gera de si mesmo o vinho. Isso não é adicionado. Tanto que os vinhos que você vê no mercado, eles têm todos aquele teor alcoólico padrão. Porque não é adicionado. Aquilo é da própria fermentação da fruta. Se você, dizem os cientistas, ingerir uma quantidade de uvas muito grande, você ficaria bêbado. Com uva. Só que quando ela reage no vinho, o efeito é muito maior. Então, o que a Bíblia está mostrando aqui, era que aquele que se separava naquele período do nazireato, não podia se achegar a nada, David. E os sacerdotes tinham aquele dia específico em que ele fosse ministrar e não podia tocar em vinho. Era a lei. Por que Deus está exigindo essa lei? Irmão, irmão, te confesso uma coisa. Se antes do culto eu tomasse um copo de vinho e viesse aqui pregar, misericórdia. De antemão, já sei que seria uma catástrofe. De antemão. Não precisa nem parar para pensar. Entende? Entra uma série de fatores aí, não dá, não dá mesmo. Então, a Bíblia está apenas nos alertando. Em nenhum dos textos que nós lemos aqui, nós vimos uma proibição. É proibido tocar no vinho. Ainda não vimos nada disso. Vamos seguir para Provérbios 3, 9. Provérbios 3, 9. Diz, Você vê que o vinho aqui está entrando como símbolo de benção e não de maldição. Não vem com aquele papo, por favor, né? Não, o vinho agora é diferente. Não, só se disser que as uvas são diferentes. Se disser que as uvas são diferentes, eu vou dizer, ah, tá bom. Se as uvas são diferentes, então o vinho é diferente. Pelo que eu entendo, há milhares e milhares de anos o vinho vem sendo o vinho o tempo todo. Então, aqui em Provérbios 3, 9, o vinho entra como símbolo de benção, não como de maldição. Provérbios 20, verso 1. O vinho é escarnecedor à bebida forte, alvoraçadora e todo aquele que neles errar nunca será sábio. Salomão, aqui, em Provérbios, no auge da sua sabedoria, ele está dizendo, o vinho é escarnecedor. O que é algo escarnecedor? É algo que sai da sua consciência normal, passa a escarnecer e zombar. o vinho é alvoraçadora. Você já viu uma pessoa bêbada? Aquele bêbado que nunca olhou para o seu rosto, no dia que ele está bêbado, ele quer te cumprimentar, quer te beijar, o cara fica todo eufórico. Fica ou não fica? Tem gente que diz assim, não, bêbado é, ou um grupinho chato são os bêbados. Né? Porque o camarada fica eufórico. quando o álcool cai na corrente sanguínea, ele perde a noção. Ele passa a ter um comportamento alvoraçado. Né? E até chega ao ponto de escarnecer da realidade, das coisas, do prumo da verdade. No verso 17, provérbios 21, 17, diz, O que ama os prazeres padecerá necessidade. O que ama o vinho e o azeite nunca enriquecerá. É verdade isso? Você já viu as pessoas viciadas em bebida aqui, o final delas, como é que é? Então, Salomão está dizendo, o que ama o vinho e o azeite, né? Tem outro contexto, mas o vinho nunca enriquecerá. O vinho leva uma pessoa, o vinho não, a bebida alcoólica, o vício, leva uma pessoa à pobreza. Agora, o que muita gente não sabe, o controle. O que é o controle? O controle é a sua capacidade de dominar e não ser dominado. Mas não pense que você é o Tarzan da nova era. Não pense. O álcool, ele tem uma propriedade que quando ele cai no sangue e se impregna nas células, para que você vença essa necessidade, o teu organismo fica gritando dentro de você, quero mais, quero mais, quero mais. Não tem, é que nem o cigarro, a nicotina, quando ela cai na circulação sanguínea, meu irmão, não tem jeito. é uma droga que o teu organismo fica pedindo mais, pedindo mais, pedindo mais. Então, tem aquelas pessoas que dizem assim, eu bebo socialmente. Tá, mas não consegue se livrar do social. Não, eu só bebo na hora do almoço. Sim, mas não tem um dia que o camarada não consiga beber na hora do almoço. E ele diz, não, eu estou no controle. Não, já está dominado há muito tempo. O dia que ele disser assim, não, hoje eu não vou beber, aí ele vai ver que não consegue ficar sem beber. Não estamos falando que beber é pecado. Não, eu jamais direi isso, porque se eu disser que beber, ingerir bebida alcoólica é pecado, eu vou me sentir em pecado, eu vou me sentir um mentiroso, porque eu não tenho base bíblica até o momento para dizer isso. Porém, a Bíblia está nos alertando. O que ama os prazeres padecerá necessidade, o que ama o vinho e o azeite nunca enriquecerá. Diz Provérbios 23, 29. Para quem são os ais? Para quem os pesares? Para quem as pelejas? Para quem as queixas? Para quem as feridas sem causa? E para quem os olhos vermelhos? Aí vem a resposta. Para os que se demoram perto do vinho, para os que andam buscando vinho misturado. Ele está falando os ais, os pesares, as pelejas, as feridas sem causa, os olhos vermelhos são para aqueles que se demoram junto ao vinho. É uma realidade? Então, irmão, a palavra aqui nesse contexto está sendo uma palavra de Salomão de vigilância. Muita vigilância, tomar muito, mas muito cuidado, irmão. cuidado para que o social, nós não conhecemos nenhum beberrão que tenha começado com um barril. Você conhece algum beberrão que diz assim, eu comecei logo tomando um barril. Não. Ele diz o quê? Eu comecei experimentando, às vezes era dentro de casa. O pai, machão, tem uns pais aí que são machão. não, filho, bebe aqui. Não, meu filho tem que conhecer de tudo. Amém, meu irmão. Mas deixa o tempo, deixa o tempo seguir seu rumo, né? Deixa o tempo seguir calendário, nada como um dia após o outro. O pai se acha muito machão. Vem cá, filho, experimenta a cerveja, experimenta o vinho. E a criança não tem consciência e acha que aquilo é simplesmente normal, não vê perigo nenhum naquilo. Então, todo mundo começa com o primeiro copo, mas acaba terminando no primeiro barril. Então, irmão, toma cuidado, né? Toma muito cuidado. Provérbios 23, 31. Provérbios 23, 31 diz assim, Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. O que é isso? Não olhes quando se mostra vermelho, aquela qualidade de vinho melhor que tem, né? Dizem aí os estudiosos, não entendo nada. Por quê? O que ele está dizendo? É uma sedução. O vinho é uma sedução. É ou não é? Aliás, acho que a cor vinho também tem a ver isso, na nossa simbologia, né? Muita coisa eu não tive como escrever. Mas, o vinho é uma sedução. Você pode começar num primeiro copinho, no social, mas, a possibilidade de você perder o domínio e ser seduzido por isso, ela existe. E você tem que ter consciência disso. Tem muitas coisas que viciam. Eu já fui viciado em Coca-Cola. quando eu percebi, eu estava vendo que eu não conseguia passar um dia sem tomar uma Coca, daquelas chamadas Coca-Média, aquelas garrafinhas de vidro que existiam antigamente, não sei se ainda tem. Eu tinha que sair de casa e ir lá no bar dizer, me ver uma Coca, tomar Coca para voltar para casa. e eu fazia isso achando que estava tudo normal. Quando um dia, não foi nem na igreja, foi na escola, na escola, um professor de ciência falando, explicando as coisas, eu falei assim, poxa, eu estou viciado, eu estou dominado. E eu empreendia o meu recurso, minhas forças e disse, não vou mais tomar aquela Coca-Cola. Foi uma luta e eu passei dois anos da minha vida sem botar uma Coca-Cola na boca só para provar para mim mesmo que eu não estava dominado. Porque se tem uma coisa que eu não suporto, irmão, é ser escravo. Passei dois anos sem saber o que era uma Coca-Cola só para provar que eu não estava dominado, sem saber o que era nenhum refrigerante. Eu passei dois anos na minha vida sem tomar nenhum refrigerante só para provar para mim que eu estava liberto. Não pense que foi de uma hora para a outra. por consequência do meu vício da Coca-Cola eu tive um problema sério de estômagos. Mas ao me converter Deus pela sua misericórdia me curou, me libertou. Então, todo vício leva uma consequência. Você sobrecarrega o teu organismo fora dos padrões que Deus determinou. Aqui então diz, vou ler de novo o Provérbios 23, 31. Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. Verso 32. No fim, picará como a cobra e como o basilisco morderá. É o que o Salomão está dizendo. Cuidado com essa sedução. Está muito bonito, está se escoando suavemente, está vermelhinho, vermelho é a cor também de sedução, não tanto quanto o roxo, mas, diz que, no fim, fará o que? Será como a cobra e como o basilisco. Vai te picar. E a picada da cobra mata. Aí diz no verso 33, os teus olhos olharão para as mulheres estranhas, e o teu coração falará perversidades, e serás como os que se deitam no meio do mar, e como o que jaz no topo do mastro, e dirás, espancaram-me e não me doeu, bateram-me e nem senti, quando despertarei, aí então, beberei outra vez. Não, vamos, esquece religião, esquece, isso é uma realidade no mundo que nós temos visto? Quando o camarada toma um mazinha, ele não quer saber se a mulher que passou por ele é casada, viúva, solteira, se é bonita, se é feia, não quer saber. E aqui Salomão está dizendo, olha, os teus olhos olharão para as mulheres estranhas, e o contexto da nação de Israel era justamente o que? Mulheres de outros povos. Quer dizer, vai transgredir a lei do Senhor, que a lei do Senhor diz que você tem que casar com mulheres do teu próprio povo, mas tu vai olhar para as mulheres estranhas, é o conselho que Salomão está dando dentro da sua própria nação. Vai transgredir a lei do Senhor. Tudo começou o quê? Olhando para o vinhozinho vermelho. É delicioso. Eu admito, o vinho é uma delícia, né? Combinado com alguns gêneros alimentícios que tem aí, é uma beleza. Mas, toma cuidado, irmão. Toma muito cuidado. E ele diz assim, no verso 35, que dirás, espancaram-me e não me doeu. Quer dizer, é uma inércia completa, é uma falta de sentimento generalizado que o teor alcoólico da bebida provoca no ser humano. Então, isso aqui, irmão, não estou dizendo, irmão, não beba. Eu não estou dizendo isso, eu não tenho autoridade para isso. Simplesmente, eu estou dizendo, irmão, toma cuidado. Amém? Toma cuidado. uma vez eu estava em um casamento e um rapaz já muito antigo na igreja, tinha sido meu professor, me perguntou, não, beber é pecado, não é? Eu falei, não, eu não tenho essa visão, nunca enxerguei na Bíblia um mandamento dizendo, não, não bebas. Aí ele falou assim, não, mas que conselho você vai dar para um jovem? Que conselho você vai dar para um jovem? De 18, 19 anos, que conselho você vai dar? Eu vou dizer assim, simplesmente, se ele chegou aos 19 anos sem o primeiro copo, que ele continue sem ele. Mas eu não posso dizer para ele que beber é pecado, eu não tenho essa autoridade, eu não tenho essa autoridade de dizer o que a Bíblia não diz. Se alguém quer dizer por aí, sinta-se à vontade, eu não posso. Então, ele diz assim, aí depois que eu despertar, eu vou beber outra vez. É o que acontece, não é, meu irmão? O camarada bebe, cai lá, quando ele acorda, ele já vai na geladeira procurar de novo. Eu sei que eu não posso encher a cara. Agora, se cada um quiser encher, até me avise, que eu fecho logo as portas da igreja. Então, meu irmão, veja bem, a questão não é essa, irmã, entende? Com todo carinho, a irmã tenta entender. A questão não é essa, porque veja bem, eu não quero saber do aspecto cultural que nós vivemos, porque nos Estados Unidos o culto está lá pegando fogo, pregando, grandes pregadores, os Benihim, curas, milagres e maravilhas, acabou o culto, desce-se na cantina. Vê uma cerveja, por favor. Ninguém se escandaliza. Por quê? Porque não tem a cultura que nós temos. Então, eu sou igreja, e eu procuro me comportar como igreja. Muitas pessoas interpretam mal, quando dizem assim, mas o ímpio vai se escandalizar com a verdade, que se escandalize, é problema dele. Eu não tenho nenhum receio em que o ímpio se escandalize, não tenho nenhum problema com isso, desde que seja a verdade eu possa provar a verdade. Ah, mas você bebe? Bebo. Não, mas não pode. Um crente beber? Vem cá, olha a Bíblia aqui, é isso, 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 eu posso provar. Quem está certo? A minha opinião ou a sua? Eu sigo a Bíblia. Aonde que a Bíblia me mostra que eu não posso beber? Entende? Ah, mas o ímpio ficou escandalizado. O ímpio está escandalizado até hoje, a mensagem da cruz é loucura para os que perecem. Para nós somos salvos é o poder de Deus. E eu não peguei a Bíblia na mão para me tornar mais um. Quando Jesus me chamou para a Bíblia, ele me ensinou a buscar o mandamento. Eu tenho que ir atrás do mandamento. Entende? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então, eu não vou me deixar levar por um conceito tradicional ou social, senão eu seria qualquer coisa, menos um crente. Não tem a ver com isso. Não tem a ver com isso. se eu tenho dinheiro e vou comprar um vinho, eu não estou gastando no que não é necessário. Se Deus me dá recurso para gastar com algo que eu tenho prazer de beber, eu não estou gastando. O texto aí não quer dizer isso, não tem vinho incluído na história, nós não vamos nem entrar no mérito dele. Não, isso já é outra história. Quem deixa de comprar as coisas para dentro da sua casa, para se desfrutar dos prazeres da vida, quem deixa de atentar primeiro para a necessidade, colocando o prazer acima da necessidade, isso é outro contexto. Não. Sim, porque a irmã está entrando numa questão cultural, está entrando em necessidades, em prioridades, nós não estamos falando de prioridades, nós estamos tentando descobrir o que a Bíblia diz a respeito da bebida alcoólica, em que no contexto geral se fala do vinho. algumas versões, algumas passagens da Bíblia na linguagem de hoje, que traz até a palavra cerveja, até a própria palavra cerveja, mostrando que tem que tomar cuidado. Então isso já é milenar, cevada é algo milenar. E sempre se utilizou também, além das uvas, também se utilizava a tal da cevada para fazer um tipo de bebida que não tinha esse nome cevada e nem tinha o nome cerveja. Mas lá estava aquela bebida, não sei que nome eles davam, e as coisas já tinham o seu perigo. Então, eu não estou aqui. Ah, o camarada deixou de comprar a carne para comprar o vinho. Não tem a ver com o nosso contexto. Foi um problema dele. Ele não errou por comprar o vinho. Ele errou por deixar de comprar a carne. Ele não errou porque comprou o vinho. Ele errou porque deixou de comprar a carne. Ah, o camarada não comprou o uniforme do filho dele para ir para a escola. Mas foi lá e comprou uma caixa de cerveja. O erro dele não foi em ter comprado a caixa de cerveja. Foi em não ter priorizado o uniforme do filho dele. Então, esse é o contexto que nós estamos querendo ver. Porque como a Bíblia diz, o vinho é sedutor, escarnecedor e alvoraçador. Então, a pessoa deixa de atentar para uma necessidade e passa para atentar para os prazeres, né? Vai se tornar, muitas vezes, o vinho se torna pior do que uma maconha, do que uma cocaína. Tudo aquilo que domina e vicia a pessoa acaba com ela. Mas nós não estamos aqui para ver coisas culturais. Nós queremos saber do que diz a Bíblia. Né? Então, tem gente que diz assim, não, bebê não é pecado. Aí chega no bar, né? Que nem um pastor que eu conheci. Vê um chope aí. Ele não está pecando e eu não estou escandalizado com ele, porque a minha cabeça já superou aquilo ali. Mas o irmãozinho que estava do lado ficou horrorizado. Agora, ele está praticando uma... um pecado? Não, ele não está. Mas aquele irmão não tinha conhecimento de nada a respeito de bebida. Era um irmãozinho da igreja batista tradicional. Ficou completamente chocado. Chegou dentro da igreja e espalhou para todo mundo. Foi aquele alvoroço. A igreja pegou fogo. Ele se escandalizou com o que não deveria ter se escandalizado. Ele se escandalizou porque não tinha conhecimento. Agora, a atitude do pastor foi a melhor de todas? Aí também. Então, meu irmão, nós estamos aqui para ver equilíbrio, moderação. Eu não posso dizer que algo é pecado se existir argumentos, né? Uma irmã colocou vários argumentos são válidos, mas eu não vou me prender aos argumentos porque o mandamento está acima dos argumentos. Então, eu quero é o mandamento. Agora, que a Bíblia está dizendo para tomar cuidado que tem um perigo sério, aí, sem dúvida, a Bíblia diz. Vamos seguir aqui para ver se nós terminamos ainda nesse bloco aqui. Lucas 7, Lucas 7, 33, diz Porque veio João, o Batista, que não comia pão nem bebia vinho e dizeis, tem demônio. Veio o filho do homem que come e bebe vinho e dizeis, eis aí um homem comilão e beberrão de vinho, amigo dos publicanos e pecadores. Jesus bebia vinho? Tem dúvida? Então, beber vinho é pecado? Se o meu mestre fazia, eu fazendo é pecado? Agora, Jesus bebia vinho o tempo todo? Não, meu irmão. Quando ele ia na casa de um, quando ele ia na casa de outro, enquanto estava ali com os seus discípulos, porque era a oferta principal da casa, era o vinho. entrou numa casa, era pão e vinho o tempo todo. Isso aí fazia páscoa. Na celebração da Páscoa, não diz que ele pegou o cálice de vinho e disse, este é meu sangue que é derramado por vós? Agora, se a pessoa não tem o equilíbrio de tomar um cálice, não para antes do décimo, ela precisa tomar um jeito. Ela precisa, entendeu? Precisa tomar um jeito, porque senão ela vai acabar no abismo. Aqui mesmo já está dizendo, vai acabar sem nada. Meu irmão, é sem nada mesmo. Ah, sim, tem um detalhe. Deus é quem julga todas as coisas. E às vezes a pessoa acha que está toda certa, mas se Deus achar que ela está extrapolando e olha lá no futuro um problema, essa pessoa começa a perder desde já. O meu conselho é, irmão, fica longe do primeiro copo. Esse é o meu conselho, mas eu não posso dizer é pecado. Entende a diferença? Eu sou um sacerdote. Eu sou um representante da lei de Deus. Eu jamais vou dizer para você aquilo que eu não acredito que realmente seja. Não me interessa. Não, realmente, se você olhar para a sociedade, todas as pessoas que bebem acabam no nada, acabam na desgraça, acabam no desespero, acabam nos problemas. É, socialmente se vê isso. Mas, bíblicamente, bíblicamente é o que me interessa. Bíblicamente é o que me interessa. Eu não abro mão do que for bíblico. Não abro mão. Ah, mas fulano bebeu e matou. Tá. Fulano bebeu e roubou. Tá. Fulano bebeu e estuprou. Tá. Eu não tenho nada com isso. Eu estou aqui para continuar ensinando bíblia. Equilíbrio. Moderação. A Bíblia dizia em tudo, seja notória a vossa moderação. Perto está o Senhor. Primeiro a Timóteo. Então, você vê aí, em Lucas 7, a partir do 33, 34, você vê que João não bebia, né, não comia pão e não bebia vinho. E diziam que ele tinha demônio. Jesus vem e dizia assim, eu como, eu bebo, bebo vinho. É específico a Escritura em várias versões, não todas. Bebo vinho, e acho que não precisava nem dizer bebo vinho, porque o contexto é vinho, o contexto é vinho. E vocês estão dizendo que eu tenho demônio, que é, eu sou comilão e sou beberrão. Então, Jesus estava sendo acusado de algo que para ele próprio não era erro, não era pecado. 1 Timóteo 3, 8. Da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância. Paulo, diácono era uma palavra designada para as pessoas que serviam, trabalhavam dentro da igreja, né, de um modo geral, todos somos diáconos, todos trabalhamos na obra do Senhor. Então, tinha aquelas pessoas que faziam funções mais específicas. Paulo está dizendo para Timóteo, olha, esses aí que servam os diáconos, não tem que ser, tem que ser honesto, não ser de língua dobre, né, não falar demais, e não ser dados a muito vinho. Ele poderia dizer assim, que não bebam, que não sejam, não, ele faz não ser dados a muito vinho. Então, ele está chamando esses homens que normalmente bebiam, é cultura daquela época, ele está dizendo que não deveriam ser dados a muito vinho, não combiçosos, nem de torpe ganância. Então, se ele diz, não ser dado a muito, o pouco, ele tolerava, na visão dele. 1 Timóteo 5, verso 23, 1 Timóteo 5, 23, não bebas mais água só, mas usa de um pouco de vinho, por causa do teu estômago, e das tuas frequentes enfermidades. Paulo dá um conselho a Timóteo para beber vinho e diz que isso seria bom, porque ele tinha algumas constantes enfermidades, não sabemos especificamente que enfermidades são essas, porém sabemos que o vinho e o azeite tem um efeito terapêutico muito grande, né, o vinho de um modo geral e o azeite, aquele azeite puro, ele tem um efeito fantástico. Agora, cientificamente existem algumas recomendações a respeito do vinho, né, tipo um cálice de vinho, cálice é aquele negocinho assim que dá uns 30 ml só, pouquinho de nada, né, um cálice de vinho recomendado no almoço ou na janta, faz com que o coração funcione melhor, desentope as veias, tem um monte de nomenclatura científica a esse respeito, né, então isso na nação de Israel era uma bênção, agora o uso indevido fazia com que isso se tornasse uma maldição. Comer é pecado? Comer é pecado? Mas comer é demais? Eu conheci um rapaz que ele entrou num rodízio de massa 9 horas da manhã e saiu às 16 horas. Ah, eu tô pagando, tenho que aproveitar. Ah, você tá pagando, meu irmão, pra ter um momento ali, comer algo diferente, é um prazer da sua vida, você não tem que se matar em cima de um prato de comida. Na hora que o camarada foi, ele tava na porta, quando abriu o rodízio, ele entrou. pro camarada fechar, teve que pedir a ele pra sair. Isso não é brincadeira, não é verdade. Hoje em dia, o camarada é mais alto que eu, é quase redondo, entende? E tá lá, dou aqui, dou ali, cheio de problema, nenhuma roupa cai no cidadão, é... Por quê? Porque ele achou que porque ele tinha pagado, ele tinha que aproveitar, tinha que comer a comida toda. Não tinha que deixar nada. Não. Você vai num restaurante, num rodízio, numa coisa qualquer, você pagou, você vai comer pra se sentir satisfeito. É o momento de lazer que você tem. Você não vai querer botar a comida do restaurante todo no seu estômago. Então, o comer é pecado? Não. Mas comer demais é. Você tem que ter equilíbrio. Beber é pecado? A Bíblia não diz que beber é pecado, mas diz que a embriaguez é. A Bíblia não diz que comer é pecado, mas diz que a grotonaria é. Então, pra concluirmos, diz, Tito, né? Tito 2, 3, diz, As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém as santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho. Então, até as mulheres bebiam. E Paulo está dizendo que não sejam dadas a muito vinho. Por quê? Quem é dado a muito vinho não é sóbrio. Camarada acorda de manhã e vai pro copo. A sobriedade desse camarada durante o dia todo está comprometida. Ele não tem serenidade pra tratar as coisas num prumo real. Então, meu irmão, nós não conseguimos achar, eu não consegui achar na Bíblia nenhum texto falando sobre o vinho que diga que é pecado. Aí eu sei, vão dizer pra mim assim, não, mas está escrito, não vos embriagueis com o vinho, mas enchei-vos do Espírito. Eu sei, mas o contexto ali é bebida, o contexto ali é comida, o contexto ali é vinho, não. Então, esse texto não se aplica dentro do que nós queremos. Além do mais, se diz, não vos embriagueis com o vinho, mas enchei-vos do Espírito, então nós temos que condenar tanto quem está embriagado como quem não é cheio do Espírito. Aí complica. porque você não tem como medir. Então, você tem como medir a sobriedade de cada um? Não, tem pessoas que tomam um cálice, é bom dormir, senão vai fazer besteira. Tem outros que tomam um copo, dois, e não somos nós que vamos dizer quem está por dentro da sua capacidade ou sei lá o quê. Eu sei que embriagueis é um caso sério. Se um sacerdote se embriagasse e entrasse ali no santo dos santos, estava arriscado ele não sair mais vivo. Qualquer coisinha que ele mexesse errado, fogo caía do céu e consumia ele. Por isso que eles já tinham que entrar ali com uma corda amarrada na cintura. Porque naquele dia que cabia aquele camarada entrar, só ele entrava. Se lá dentro Deus fulminasse ele, tinham que puxar ele pela corda. Porque ninguém podia entrar no santíssimo lugar. Então, você quer o santíssimo lugar? Você quer a presença gloriosa de Deus? Então, tome cuidado para que o estágio de embriagueis não acabe tirando você da presença de Deus. Uma coisa é o que seja pecado. Eu não tenho autoridade para dizer que tomar um vinho é pecado. Mas, bíblicamente, eu posso dizer que aquele que não sabe se afastar do copo o álcool também é natural. A pessoa saudável é de química também, né? Sim, o álcool gera dependência. E é uma dependência séria. Facilmente, você vê pessoas saindo da maconha e da cocaína. Mas, você não vê tão facilmente um alcoólatra largando o copo. Isso é cientificamente provado. já houve debates sérios, seríssimos, de pessoas ligadas a várias organizações e médicos pedindo que os meios de comunicação divulgassem isso, que a pior droga que temos na sociedade se chama álcool. Normalmente, você conversa com um jovem metido na maconha, na cocaína, nessas drogas consideradas mais pesadas, não sociais. E você vê que ele nunca foi direto para a maconha ou para a cocaína. Ele sempre passou primeiro pela cerveja. Eu conheci um barbeiro, você sabe que em barbearia sai papo, né? Eu conheci um barbeiro que ele dizia assim, rapaz, quando eu estava de cara limpa, tranquilo, os colegas chegavam e me ofereciam maconha, cocaína, eu dizia não. E eles insistiam, eu dizia não quero. Assim ele falava para mim. Mas ele dizia, depois que eu tomasse o primeiro copo de cerveja, acabou. Eu pegava tudo que vinha pela frente. E ele dizia para mim, uma pessoa semi-analfabeta, ele dizia para mim, a pior droga é o álcool. Isso já foi motivo aí dos simpósios. Mas você começa a fazer uma propaganda pesada a respeito disso, o governo perde o imposto pesado que a Brahma tem. o governo só conseguiu combater o fumo de uma maneira mais pesada depois que várias organizações começaram a exigir. Pessoas começaram a entrar na justiça. Hoje você quase não vê propaganda de cigarro. Quase não vê. Porque começou pessoas a entrar na justiça contra a Sousa Cruz e contra o próprio governo. Porque diziam que o povo estava consumindo um produto liberado pelo Estado cujos efeitos nocivos desse produto não eram divulgados. Então o governo começou a ter que pagar. Aí ele começou a investir. Entendeu? Porque todo produto que sai no mercado ele tem que ter licença do Estado. e se tem um produto no mercado licenciado pelo Estado com efeitos nocivos o Estado é responsável direto disso. Direto. Entende? Já pensou se qualquer um quisesse vender remédio? Não pode. Tudo tem você já viu lá um selinho escrito SIF acho que é SIF S-I-F né? Agora exige-se o tal do Inmetro isso é um controle e tem que ter esse controle se não está arriscado pessoas produzirem coisas aí e sair matando contaminando todo mundo. Então irmão fico alerta amém? Ah beber é pecado? Não a visão do Ministério é que beber não é pecado. Ah então eu posso beber? Você pode beber agora você que sabe como você vai beber amém? Agora nós aqui nós simplesmente oramos não conhecemos a vida de ninguém nós simplesmente oramos e aquilo que Deus nos dá a direção para fazer a gente faz o que Deus não dá a direção a gente não faz amém? Vamos dar uma paradinha rápida bom tem perguntas aí sobre esse contexto sobre essa situação quem tem perguntas? Depende se o copo for diferente não irmão veja bem é aquilo que eu estava falando para mim não tem diferença se for pecado eu beber no bar é pecado também eu beber em casa ou não é? não se eu estou bebendo em casa não é pecado então se eu beber no bar também não é pecado da mesma maneira eu comprei com o meu dinheiro o bar é um local público né aí vai aparecer claro vai aparecer aquele vizinho ué você bebe é? os crentes lá daquela igreja lá não bebem não aí vai você né não irmão biblicamente a bíblia nos ensina a moderação não diz que tal hoje por que que alguém vai questionar? porque na sociedade que nós vivemos carioca carioca por que? porque se você for no Rio Grande do Sul ninguém está preocupado com isso acabou o culto nas igrejas do Rio Grande do Sul vai para a cantina é cerveja vinho e chimarrão ninguém se escandaliza porque é um fator cultural não é uma coisa espiritual ninguém tem essa visão a visão do beber ser pecado ela vem é das assembleias de Deus depois que se implantaram no Brasil porque que que acontece era a igreja batista nos Estados Unidos da igreja batista é saiu as assembleias de Deus quando eles vieram para o Brasil eles implantaram essa visão aqui porque estavam chegando numa terra onde o evangelho não existia no começo que os batistas chegaram aqui saiu a assembleia de Deus no meio deles um grupo que não concordava mais com a visão queria mais poder de Deus essa história quando eles chegaram aqui que que eles encontraram um povo sem absolutamente nenhuma doutrina um povo todo influenciado pela Europa vinho aqui corria solto eu lembro que eu era jovem 12 13 anos toda a casa que nós entrávamos tinha aquele vinho chamado aquele garrafão de 5 litros lembram um garrafão de 5 litros que tinha uma sacolinha presa nele que carregava para todo lado vocês não lembram disso não o sangue de boi isso mesmo né tem um lá irmão sobrando não né então veja bem toda a casa tinha aquilo era uma cultura e aquilo gerava problema gerava as pessoas extrapolavam extrapolavam enchia a cara enchia a cara aí as assembleias de Deus aqui no Brasil começaram com esse com esse padrão com esse mandamento ó não pode beber não pode beber não pode beber como eles que começaram a soltar o evangelho colocou essa cultura na cabeça de todo mundo mas o povo sempre se questionou porque nunca ninguém apresentou um mandamento porém ó bebeu ah o irmão bebeu tá excruído ó pastor eu passei lá e vi o irmão fulano tomando uma cervejinha lá no bar ô irmão o que que é ó tá em como é que ele chama disciplina três meses sem né sem entrar na igreja sem tocar em nada essas coisas assim então irmão se eu bebo em casa não é pecado beber no bar também não é pecado porque pecado não tem local eu não posso dizer que eu estou pecando porque estou na rua e estou isento do pecado porque faço a mesma coisa dentro da igreja ou dentro da minha casa dentro do meu quarto dentro da minha cozinha não o pecado não é aonde eu estou o pecado é uma transgressão a palavra aos princípios isso aí independe de onde eu estiver então se bebeu lá no bar ou bebeu dentro de casa se é pecado num canto tem que ser pecado nos dois se não é num não é nos dois entende agora certamente hoje não por causa do mandamento não por causa da escritura mas por causa da cultura que se implantou eu aposto que você vai encontrar um vizinho que vai fazer a sua fama vai dizer eu passei lá eu vi fulano bebendo Deus vai continuar sendo o mesmo na sua vida porque quem está errado é o camarada que está falando ele não tem conhecimento da bíblia como é que ele quer dizer o que um cristão pode ou não pode fazer mas você vai achar outros irmãos de outras igrejas também que vão procurar denigrir a tua imagem e eles vão entrar em condenação por estar tentando denigrir a tua imagem eles vão entrar em condenação porque eles vão estar te acusando te difamando de algo que não é pecado eles vão estar te julgando por um fator cultural né muitas pessoas pensam que tem chamado missionário não tem chamado missionário quando bate num país desse aí tem regiões da 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 Europa ali que é tão fria mas tão fria que tem vinho dentro da igreja dentro do templo cálices de vinho a disposição das pessoas para durante o culto a pessoa chega lá e tomar para se esquentar vão fazer isso aqui no mínimo vão querer botar uma faixa ali fora templo de satanás no mínimo é uma questão cultural agora biblicamente você vai pegar a sua atitude mas chegar diante de Deus e vai dizer assim senhor eu errei onde está o meu erro você não vai achar Deus não vai te acusar porque você não errou agora Deus pode até te dizer não faça isso ou não faça aquilo mediante os seus propósitos eu por exemplo eu não gosto de pregar de terno eu acho que terno é uma vestimenta ridícula para o Brasil sabe o que é ridícula? ridícula simplesmente ridícula eu detesto terno eu acho aquilo horrível horrível a nível de igreja não horrível lá fora nas reuniões nos trabalhos não mas a nível de igreja eu não acho ridículo por que que o pastor tem que vestir terno? de onde vem essa cultura? que história é essa? então a nível de igreja eu acho ridículo eu tenho terno e sempre uso quando vou em algum canto então quando eu saia que Deus me dizia vai a Minas vai a Macaé vai a Campos eu sempre ia na minha vou usar essa roupa aqui essa aquela eu nunca pensei em terno e teve um dia que eu saí daqui para Minas Gerais e Deus falou comigo põe o teu terno o terno marrom acabou a história entendeu? Jesus não tinha que pagar tributo ele disse Pedro vamos pagar o tributo vai lá pesca não vamos escandalizar ninguém então existe esse fator o que que é esse fator? esse fator é uma questão de direção de Deus esse é o fator então se eu posso evitar um escândalo desnecessário se eu estou na direção de Deus dessa forma eu vou evitar eu vou impedir se é direção de Deus agora existe um problema de que as pessoas às vezes simplesmente elas dizem eu não vou fazer porque vou escandalizar A, B, C ou D irmão não é isso que passa na minha cabeça eu tenho que seguir a direção de Deus eu não estou preocupado nem com o irmão e nem com o vizinho que vai se escandalizar se eu estiver seguindo a direção de Deus e as pessoas já me disseram mas o ímpio vai se escandalizar eu digo assim o que que eu tenho com isso? que parte tenho eu com o ímpio ou que parte tem o ímpio comigo? o que importa é se quando eu falar se o Espírito Santo vai trabalhar e vai convencê-lo do pecado da justiça e do juízo não interessa agora se ele quiser dizer não eu não vou acreditar naquele camarada porque eu vi ele tomar uma cerveja no bar é problema dele mas se o Espírito Santo trouxe a palavra e disse pra ele dar crédito se ouvir a voz do Espírito não endureçais os vossos corações então não tem diferença se o camarada vai beber num bar ou vai beber em casa diferença não tem diferença não tem perante o que? perante a lei de Deus mas perante a sociedade tem diferença? se o camarada te passa ali e vê você bebendo num bar ele vai fazer um julgamento a seu respeito não vai? mas se ele souber que você bebe dentro da sua casa ele não fará o mesmo julgamento? vai fazer o mesmo julgamento então se ele julgou você errado ao beber dentro da sua casa também está julgando você errado ao beber no bar então nós temos que procurar andar no prumo da palavra de Deus né? Paulo diz todas as coisas me são lícitas nem todas convêm eu tenho que ter moderação eu tenho que ter equilíbrio eu tenho que acima de tudo seguir a direção de Deus chega no Natal irmão no Natal não adianta pode ter certeza se você quiser trazer de presente eu não vou comprar mas se você não trouxer de presente eu vou comprar uma garrafa de vinho no Natal né? naquela época de Natal não é pelo Natal é pelas coisas que tem no mercado vem aquele pernil vem aquele queijo né? quando a gente pode eu bebo e até hoje o Espírito Santo não me condenou em nada e tem mais eu posso estar até de um copo de vinho na mão eu duvido o diabo aparecer e não vou desperdiçar meu vinho jogando no chifre dele então meu irmão é uma questão de conhecimento consciência né? e direção de Deus então ah pastor pode beber não pode beber vá para a Bíblia e veja o que Deus quer da sua vida amém? ah não lá na igreja falou que eu posso beber puxa como eu queria isso eu estava esperando essa porque puxa eu já não bebo mas esse vício está me corroendo agora eu vou com tudo no copo pastor falou está falado né? pastor falou é para mim mesmo está liberado então irmão tem que tomar cuidado demais tem que tomar cuidado demais mais um pouquinho tem que tomar muito cuidado porque tem realmente pessoas tem realmente pessoas hoje que não foram libertas não buscaram Deus o suficiente para serem libertas então está lá aquele aquele pontinho né? corroendo lá dentro da alma da pessoa ela está só esperando uma brecha quando faz não pode beber ela falou opa abriu a porta aí ela vai provar para si mesma e para todo mundo que ela nunca foi liberta ela sempre viveu num conflito e nunca viveu na liberdade então eu declaro e assumo perante Deus que bíblicamente eu falo como sacerdote não existe mandamento na bíblia que diga não bebes mas que tem uma advertência na bíblia toma cuidado também tem amém não proibiu todo esse tempo e agora vai mudar a história então onde nós queremos chegar é no conhecimento tem pessoas que se escandalizam com aquilo que não deveria se escandalizar certa vez eu fui almoçar com a nova vida a nova vida estava doida para me arrancar para lá quase que eles conseguiram se eu não fosse um homem de temor a Deus e de oração eles teriam me arrancado eu era jovem estava começando na obra vinte e poucos anos Deus estava movendo a minha vida para o ministério e eles quando perceberam fizeram de tudo para me arrancar para a nova vida queriam me consagrar a isso aquilo e aquilo outro quando eu lá cheguei fomos almoçar num restaurante chegou lá o pastor chamado bispo geral que coordena as igrejas aqui do Rio de Janeiro ele simplesmente chegou para o garçom dê um chope por favor um chope no meio da reunião pastores diáconos da nova vida eu com outras pessoas é um chope acabou o chope dele ele vai ser um outro chope por favor só ali foi três eu vi só ali foi três entende não foi escândalo para mim mas talvez para outros que estivessem ali tenha sido agora na nova vida isso é absolutamente normal eu conheci vários pastores vários líderes da nova vida não possuem eles nenhuma restrição com negócio de bebida e alguns cristãos que acabam indo para a nova vida com ideias diferentes de outros ministérios quando chegam lá se escandalizam eu conheci uma irmã que estava em outro ministério tinha passado para uma igreja batista renovada ela tinha vindo da nova vida e lá dentro da batista ela procurava difamar a nova vida porque dizia que via os pastores e bispos da nova vida beberem cerveja quem estava entrando em condenação era ela e a vida dessa irmã meu irmão nunca foi nada nunca foi nada então você não pode usar o argumento errado o espírito santo ele não trabalha sobre mentira erros ou equívocos o espírito santo só trabalha na verdade por isso que a nossa grande busca neste lugar é pelo mandamento porque eu sei que se tiver de acordo com o mandamento do senhor ele vai estar comigo não importa quem se escandalize se eu estou enquadrado ele falou que tem os meus mandamentos os guarda eu que me amo eu também o amarei e me manifestarei a ele então o que me interessa é isso onde está a verdade ah no que eu penso na cultura da sociedade no que o meu vizinho pensa no que o meu irmão ah não mas Paulo diz aquele que escandaliza o seu irmão que é fraco né quando come carne então que coma legumes né se comer carne escandaliza meu irmão então eu vou passar a comer legumes não eu não concordo com isso eu acho que o meu irmão tem que crescer e entender as coisas eu não vou baixar do meu pedestal de conhecimento para ir para o pedestal do meu irmão esse não é o ritmo esse não é a regra a regra é ele crescer e não eu baixar entende se ele está aqui ele tem a palavra na mão ele paga o preço do estudo ele paga o preço da oração ele cresça e entenda o que eu entendo e receba a revelação que eu recebi agora se ele negligenciar aí eu deixo de comer carne perco as proteínas para comer só legumes que nem ele é o que Paulo coloca né e com outros sentidos certamente muitas pessoas hoje tem problemas cardiovasculares por falta de bebida alcoólica não é falta de um copo todo dia é falta de um cálice que é o que eu não tenho não tinha oo Obrigado.